Oi gente, mais um dia de festa aqui no canal e a festinha de hoje vai ser a festinha do Pedro Lucas. A gente tá indo pra escolinha dele. Legal, tá legal? Isso. A gente tá indo pra festinha da escola do Pedro. Ontem foi dia de festa também, foi a escola do Paulo Caleb e hoje vai ser o dia de festa na escola do Pedrinho. Estamos aqui na minha da creche agora e eu vou gravar tudo lá e compartilhar com vocês. Olha o look do Pedro. Pedro era pra ir todo de branco, mas não consegui encontrar a camisetinha branca. Eu vesti essa blusinha cinza bem clarinha. Vai legal, galera. Deixa joinha, se inscreve no canal e vamos que vamos que o Pedro tá todo animado. Vestiu um sapato bem esportivo que pisca, né Pedro? Não dá nem pra ver que tá de dia. Esse sapatinho pisca. E uma bermudinha bem estilosa. Eu quero ver você se apresentando. É a primeira vez que o Pedro Lucas vai pra festinha das mães na escola. Sim. O Pedro Lucas começou esse ano a estudar e vai ser a primeira festinha. A mamãe tá curiosa, ansiosa pra ver a apresentação dele. Sim. Tchau. 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 Quando você sorriu, meu amor Eu acho que virei nessa ilusão Eu vou para a terra do ar, segundo meu coração Até me disse que será minha ilusão Porque eu pedi no ar, pra ele ficar o meu pai Com a dança Eu vou para a terra do ar, pra ele ficar o meu pai Obrigado. 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 Deixa eu ver. Pirulito. Oi. Comeu carne. Meu Deus. Coisa boa. A mamãe curtindo vem. Oi filho. Vem aqui. Espera mãe. Mamãe curtindo a festa comendo carne. Era? Vai. Dá um abraço na tia. Vai lá. Tia. Dá um abraço na tia. Ele tem que dar uma passadinha aí. Dá a mão. Dá a mão. Você comendo carne. É uma mãe lá na festinha. Que é? Voltando pra casa. Pedro e o Luca já saí de lá. Praticamente almoçado né Pedro. Meu lanchinho. Espera mamãe. Meu lanchinho ficou em sala de aula. Enquanto eu fiquei curtindo a festa lá na quadra. Foi muito lindo o evento. Espera Pedro. Deixa eu pegar a gente. Se não ele vai embora. Mostra pra mim Pedro. Mostra pra galera. Quer dizer. Mostra pro pessoal de casa o presente que a mãe ganhou. Todas as mamães saíram de lá com um paninho de prato. Só uma lembrancinha bem simples. Foi a primeira apresentação do Pedro. Ele se apresentou muito bem. Se garantiu. O que é isso Pedro? O que é isso pai? Arrasou na apresentação viu Pedro? A mamãe gostou demais. E aí. Tá feliz? Você tá comemorando o primeiro dia das mamães na escola. E amanhã amou sua apresentação. Dá tchau pra galera. Vamos finalizar o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau galera. Mãe. Dizem feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Pra vocês mamães. Todas as mamães. Mamães do canal. Mamães do canal. Mamães do canal. E é isso gente. Mamãe quer subir. Quer subir? Sim. Pro braço? Meu Deus. Mas você é um rapaz. Você já é grande. Vai tchau pra galera. Vai tchau pra galera. Tchau galera. Beijinho. Até a próxima. Olha o tamanho do menino que cai no braço. A mãe vai botar no braço. Vem. Tá no braço.